O Jesus que nos convite, Graças a Deus, Messias de Deus e de todos nós. Graças a Deus, Messias de Jesus, Messias de Deus e de todos nós. Messias de Jesus, Deus e de todas as mães, Deus e de todos nós. Amém. Messias de Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer só, Senhor. Amém. Amém. Vamos nos concentrar muito sobre esse teste. É a partir desse teste que nós vamos tirar nosso ensaio, nosso tempo do jornal. Tem um miracle em instrução. É a partir de a palavra de Deus que o meu amor vem. Amém. Então, permita, s'il vous plaido, se concentrar um pouco sobre o teste. Quando vamos se concentrar em se concentrar em se concentrar em paz, em paz, em paz. a todo mundo, a toda pessoa que tem a possibilidade de acheter uma Bíblia, que essa pessoa lhe faça. É verdade que temos sempre os audios, as palavras escritas através de nossos portaises, mas aprendemos a vir na presença de Deus com a Bíblia em papéis. Amém. Quem diz amém? A Bíblia em papéis. E sempre que a gente vê a colorado, a colorado, jaune, 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 jaune. Isso me vale também. Porque eu estou na porta, onde podemos colocar um criado de colores. Então, realmente, vem. Há um momento que vamos celerar a Bíblia na Bíblia. É preciso que a Bíblia. Porque o milagre não vem de um homem. O milagre não vem de uma mulher. O milagre vem de uma palavra. De uma palavra de Deus. O milagre vem de uma instrução. Porque, quando a brinca os olhos de uma pessoa, uma pessoa não tem nada a aportado. Amém. Então, tem que acheter a Bíblia. E esse dia, cada um vai ter a Bíblia. Não se fala com a importância. Cada um vai ter a Bíblia. E depois, vamos celerar a Bíblia. Amém. A Bíblia é a Bíblia. Mas a palavra é a Bíblia. Então, vamos ler na Daniel 3. Eu vou fazer alguém elevar a voz, maman, s'il te plair. Ah, é uma boa vontade espiritual. Amém. 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 Nós vamos nos encontrar todos. Todo mundo está lá, o pastor está lá, sua mulher está lá. Meu irmão está lá, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos ao nosso nome do Senhor. Obrigado. Obrigado. Vamos a fazer o 3 versículo 1 até o 2. Escute, atenção. O reino Neu Canelzar fez uma estatua de or, honte de 60 coulés e larges de 6 coulés. Ele adressa na vallée de Dura, na province de Babilône. O reino Neu Canelzar fez convoquer os sacrales, os intendantes e governores, os grandes juges, os trésoriers, os juristas consultes, os jugos e todos os magistrados da provincia, para que eles se rendem a a dedicado a estatua que o reino Neu Canelzar. Então ele vai ter uma dedicada a estatua. Ele vai ter uma dedicada a... Versículo 24. O reino foi frio, ele se levanta príncipitamente, ele pria a palavra e disse ao seu conselheiro, não vamos nós não jeter ao meio de três homens liados? Ele respondeu ao reino, certamente ao reino. Ele respondeu ao reino e disse. Ele respondeu ao reino e disse. Quem disse? Ele respondeu ao reino. Quem disse? Ele respondeu ao reino. Ele respondeu ao reino. Terno! Quem disse? Ele respondeu ao reino? Ele respondeu ao reino? Ele respondeu ao reino. Ele respondeu ao reino, port caves, Que vem? Havia. J MODER. Senão Eu V muscle... Quem vê? Um rei. Um rei que não conhece amanhe.. Veja, se Nebuchadnezzar veja, você vê? Eu passo a partir disso, que veja? O que o rei viu? O que ele viu? Ele viu quatro homens, sem ir. É uma visão, na realidade, porque é ele que deu a lei, ele vai ver se realmente eles estão no feio. Ele vai, ele consta que eles estão no feio, mas, a Bíblia diz, o Nebuchadnezzar diz, eu vou. Se Nebuchadnezzar veja, você, o que veja? O que você vê vai determinar a vida. O que você vê? Suivez-moi tantinho. Il y a un miracle dans l'instruction. Que vois-tu? Bon, peut-être que c'est un peu trop compliqué ce que je dis. Bon, regardez Josué 6. Regardez Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 1. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et baricalé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entraînait. L'Éternel dit à Josué... L'Éternel dit à Josué... Voix... C'est bon. L'Éternel dit à Josué... Voix... Voix... Mon ami, mon frère, ma soeur, tu es venu à cette croisade. Je veux que tu vois. Écoute-moi. Je veux que tu vois. Il y a quelque chose que tu dois voir. Nebuchadnezzar dit... Je vois. Toi aussi tu dois voir. Mais que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta destinée? Quelle direction veux-tu donner à ta vie? Mon ami, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour le pasteur. Dieu est pour maman. Dieu est pour ma soeur. Dieu est pour mon frère. Dieu est pour tout le monde. Mais ça dépend de comment tu le... Tu crois. Dieu est pour l'ivoirien. Dieu est pour le français. Dieu est pour l'américain. Dieu est pour ceux qui sont grands détails. Dieu est pour ceux qui sont compulents. Dieu est pour tout le monde. Mais comment toi, tu le... C'est de ça qu'il s'agit. Regardez avec moi, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10. 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les porteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Dieu est pour l'américain, ça se passe d'ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe dans la pensée. Ça se passe dans la pensée. Mon ami, chacun a sa pensée. Ton élevation dépend de ta pensée. Tout passe par ici. J'ai écrit ceci. Quelle direction veux-tu donner à ta pensée? Quelle direction veux-tu donner à ton esprit? Qu'est-ce que ton esprit voit? C'est de ça qu'il s'agit. On a ici, il y en a qui sont à la maison. La pensée est plus rapide que le wifi. Tout passe par la pensée. La pensée, en anglais on dit ce qu'on veut même. Là, si tu n'es pas fort ici, tu perds tout. C'est ici que se passe la bataille. Toute la bataille de la vie chrétienne. Toute la bataille. Toute la destinée se passe là. Tout le combat spirituel se déroule ici. Dans ta pensée. Dans ton esprit. Que vois-tu? Qu'est-ce que ton esprit voit? Quelle direction veux-tu donner à ta vie? Nebuchadnezzar dit, je vois. Toi, tu vois quoi? Si tu vois, tu penses quoi? J'ai écrit ceci. Pour ceux qui prennent l'ordre, écrivez. Votre esprit est le concepteur de votre destinée. Votre esprit est le concepteur de votre destinée. Si tu veux, ton esprit est ton GPS. De ta destinée. Écrivez, hein? Un jour, ça va te servir ce que tu écris. Votre esprit est le concepteur de votre destinée. Écrivez, hein? Un jour, tu auras besoin de ça, hein? Amen. Votre esprit est le concepteur de votre destinée. Dans quelle direction veux-tu diriger ton esprit? Maintenant, regardez-moi maintenant, n'écrivez plus. J'écris, si tu veux réussir, que ton esprit soit élastique. Amen. Si tu veux réussir, que ton esprit soit élastique. Je veux que ton esprit soit élastique. Une année, j'ai apprécié ici que ton esprit soit un muscle. Cette année, j'ai dit que ton esprit soit élastique. C'est possible. Regardez juste un verset. Vous allez comprendre parfaitement ce que je dis. Regardez, Genèse. Genèse, le chapitre. On va le vite parce que le temps nous persécute. Genèse 13. Genèse chapitre 13. Moi, je lis la parole. Maman, comment je lis, s'il te plaît. Genèse chapitre 13. Regardez bien le verset 14. La Bible dit, L'éternet dit à Abraham, Après qu'il suffit séparé de lui, L'autre suffit séparé de lui, L'éternet dit, Lave les yeux, Et du milieu où tu es, Regarde vers le nord, Le midi, Vers l'Orient, L'Occident, Car tout le pays, Qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Je te le Je te le Qu'as-tu ? De l'Atrès, Ta postérité sera aussi ? Compté. Lave-toi, Parcours ! Dans sa longueur, Dans sa largeur, Car jete-le. Mais attendez, Pour voir le pays, le nord, le sud, Tout ça dans l'esprit, Fais que ton esprit soit élastique. Eu não sei se você comprena não sei se você? Você quer dizer que você está embalagem, você tem que você está embalagem. Não vai me imitar. Se você está embalagem, você está embalagem. Se você está embalagem, você está embalagem, mas alguém não pode estar aqui em Paris. Nós dizemos que o Nord, que o Sud de Paris, mas o país que é a França. Alguém é aqui é em lá, ele pode ver todo o país Ele pode ver toda a França Não entende ele dizer que em seu esprit É preciso que seu esprit seja elástica Para ver todo o país Quando te dorme Amém Amém Que você compreende? Não, 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 não tem a importância do pastor De seus pensamentos Fiquei Para não acusar o pastor para nada Para não acusar a formação do pastor para nada Não, 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 não tem a importância Do pastor Isso depende de o que você gosta. Olha mesmo Josué 1, Josué 1, Josué 1, Josué 1, Josué 1, você quer pensar em seguidores. Não sei Jesus, Josué 1, Josué 1, Josué 1, Josué 2, Josué 2, Josué 3, Josué 1, Josué 1, Josué 1, Josué 2, impossibilit à весiter de ton pied, eu te lhe dou. Todo lugar que você terá de ton pied, eu te lhe dou, como eu disse a Moisés. Você terá por território desde o deserto e o Liban até o grande floresta do Lophrate todo o país de Etienne até a grande mer para o sol. Mas se você não é o astuto, há de chance que você não quer. Se o Espírito não é o astuto, há de现o que você não verá há de chance que você não quer. Se você quer ver, que o Espírito é o agir. Ele age, ele age. Ele age, ele age, ele age, o Espírito, ele age, ele age, o Espírito. Oh, 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 há pouco de razoína, há pouco de razoína. Tempo de razoína, tempo de razoína. Os razoína, lá. Corte te pensé. Isso te bloque, isso te limita, tu não é o astuto, o Espírito não é o astuto. Tu bloqueas a fé que Deus, limitado, porque tudo se passa aqui e eu escrevo isso, eu digo, você é o que você pensa, escreveu isso você é o que você pensa você é o que você pensa, você é o que você pensa tudo fala de sua pensão, sua pensão é tão excluída, você limita a mão de Deus Deus vai te dar um milagre, mas sua pensão bloque o milagre você é o que você pensa, você é o que você pensa uma coisa que você pensa, você é o que você pensa pensé. Tu és o que tu penses? Regarde, é o mesmo como tu lhe disse. Regarde Proverbe 23. Regarde Proverbe 23. Verso 7. Car il est comme les pensées de ton âme. C'est bon. Car c'est comme les pensées de ton âme. C'est comme les pensées de ton âme. C'est comme les pensées de ton âme. Façon ton âme est là. C'est comme ça que tu es. Mon frère, regarde-moi. Fratello sorella. Ecoute-moi, regarde. N'écris plus. Regarde-moi. Non. Il y a des principes. Il y a des lois spirituelles. Il y a des principes. Il y a des lois spirituelles. Même quand tu fais une décision, tu dis, je décide d'avoir un objectif. Même dans ton objectif, il y a une loi. C'est parce que vous comprenez? Salut quelqu'un, il s'assoit un matin et puis il dit, je décide. J'ai mon objectif. Dans ton objectif que tu décides là, il y a une loi. Si tu n'as pas respecté cette loi, tu n'entreras pas dans ton... Qui veut réussir? Je vais réussir. Je vais réussir. Mon ami, si tu veux réussir, il y a une première loi. Dis la première loi. La première loi. Voici la première loi de la réussite. Si tu veux réussir, il faut penser réussite. Dis Amen. Amen. Si tu veux réussir, il faut penser réussite. On dit, dans la loi de la prospérité ou dans la loi de la réussite, il ne faut jamais, jamais dire, je suis pauvre. Celui qui confesse que le pauvre sera pauvre. Celui qui confesse qu'il va réussir, il va... Réussir. La loi. Tout se passe ici. Moi, je suis un grand pasteur. Dis Amen. Amen. Jérôme, mon dieu est privé. Dis Amen. 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 Mon ami, si tu ne me crois pas, moi-même je crois. Amen. Je suis l'un des futurs milliardaires. Amen. Je reçois. Moi, je suis à très vite pour moi. Ma non c'est pour moi. Je m'ob perceived pas à foutre sous ma partage.